E aí galera, beleza? Caçador Android na área pra mais uma missão da segunda temporada de caçadas abertas aí agora pra nós caçar, né? Tá aberta a segunda temporada. Então vamos aproveitar essa segunda temporada aí, vamos ver qual que vai ser a missão, né pessoal? Então estamos aqui na terceira missão, bora lá! Vamos entrar aqui, lembrando que sempre é uma novidade ali porque como tá em inglês, pessoal, tá em inglês, os americanos não sabem o que que é, né? Mas como tá em inglês, a gente não sabe muito, né? Ah, beleza pessoal, já vi o que que é a missão aqui. Beleza pessoal, já vi qual que era a missão ali. É só marcar um lugar no mapa, beleza? Então agora a gente vai atrás dos animais, que eu não sei qual são, mas vou descobrir aqui agora. Deixa eu ver, tá no último brilho, beleza. Vamos ver se vai contar, né? Vamos ver se vai contar, né? Vai cair Vai cair Dois tiros é difícil não cair Caiu, vamos lá Vamos lá ver Cara, esse bicho aqui, ó, eu acho que não é esse bicho aqui que eu tenho que caçar, eu acho que é outro, cara. Ou será que só tenho que caçar seis animais nessa missão aqui? Se for que tiver que caçar só seis animais aqui, daí tá suave a terceira missão. Daí tá suave, tá de boa. Não tá tão difícil marcar o mapa, 20 ouro adquiridos aí. E vamos ver se nós conseguimos, ó, uma caixinha de dinheirinho aqui, ó. Vamos pegar pra ver quanto. 113 113 Beleza, tá valendo. Vou dar uma olhada no mapa qual animal que é aquele ali, se não for esse. Beleza, vamos guardar. Ah não, é ele mesmo. Ah, agora lascou, porque os outros fugiram. Beleza, vamos dar um tiro bem no pulmão dela ali, ó. Vamos correr. Vamos ver se eu acho outro animal pelo meio aí, daí eu mato pra ver se a missão é qualquer animal ou tem que ser essa espécie aqui. Ah, vamos, eu já perdi ele. Tinha um aqui, mas ele já correu. Achei o sangue, eu... Que sorte. Vamos ver pra onde que ele foi. E tá caindo chuva. Pelo menos não deixa meu cheiro, né, pros animais sentirem. Vamos ver... Tem um aqui, né. Eu vou dar um cheiro aí. Pau, pá. Pra ver se... E se eu subir nessa pedra aqui, eu vou derrubar uns. Na verdade eu vou pegar o binóxio pra ver qual que é aquele que tava machucado. Ah, esse aqui. Então tá, tem que ser bem rápido. Beleza. Acabou a munição. Tá longe, hein? Tá bem longe. Você viu ali, pessoal? Tava bem longe porque eu tive que levantar ali. Não tava acertando mais na bolinha. É, eu acho que não tem outro animal por perto aqui não. Vou recuperar seis animais aqui. É. Se eu vender ele, também conta. Então vamos... Nem vou guardar, vou vender. Nenhum outro animal aí, né. Verdade, eu queria ver outro animal. Não vou pegar esses aqui porque já estão mortos. Mas eu vou ver se consigo pegar outro animal só pra ver se... Tá contando também ou... Beleza, falta o último. Vou ver se acho outro animal. Beleza, achei o javali. A missão já tá acabando, pessoal. Se não for o javali, eu já pego aquele outro lá que tá com o chifre bem grande. Estamos na hora do trampo, mas... Estamos aqui esperando o cara chegar, mas ele tá demorando, então... Já tem o tempo de fazer uma gameplay. Comecei... Comecei o... Desordinário aí. E aí... E aí... Vim ali, erguei aquele motor também. Vim ali, erguei aquele motor também.